No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo, dessa vez a gente vai assistir aí uma entrevista do Renato Partalupe Onde ele respondeu algumas perguntas aí pertinentes, principalmente a Copa do Brasil Eu não assisti ao vídeo completo ainda, mas como eu fiquei sabendo desse vídeo, eu ia trazer ele, acho que na quinta ou na sexta-feira Porém, como eu tava bem mal, gurizada, eu não tava conseguindo gravar, então eu não consegui trazer Agora tá melhorando, tá começando a desinchar aqui o meu siso, tava bem inchado, tava bem complicado de gravar Sem mais delongas, bora pro vídeo, vamos acompanhar juntos aí a entrevista do Renato Partalupe para Grêmio TV, bora Me manja as embaixadinhas, rapaz, me manja Tem o requinte, tem o requinte, não adianta Eu acho que é uma alegria muito grande, né, poder estar em mais uma final de Copa do Brasil E já tive a oportunidade de ganhar como jogador, depois ganhar como treinador aqui mesmo no Grêmio E agora eu tô tendo essa oportunidade mais uma vez nesse clube de fazer essa final E é lógico que o objetivo é a gente conquistar a Copa do Brasil A gente sabe que do outro lado também a gente vai enfrentar uma grande equipe que também quer ser campeã Eu acredito que 50% para cada lado Nós estamos trabalhando aí todos os dias Físico e forte Para que a gente possa dar de presente mais esse tipo para a nossa torcida Isso aí, como o Grêmio chega para a final? A gente tem conversado bastante, a gente tem corrigido alguns erros Infelizmente a gente tem alguns oradores machucados Mas que provavelmente para a final eles estarão recuperados Eu acho que não precisa ir aqui e falar o quanto é importante a gente conquistar essa Copa do Brasil Tá todo mundo afim, tá todo mundo com sangue nos olhos Volto a repetir, a gente tá com o maior respeito pelo nosso adversário, uma coisa normal Agora nós estamos numa final O Grêmio é privilegiado, o Grêmio e Palmeiras Estou nessa final aí E o objetivo é a gente conquistar A gente sabe que é difícil É difícil para a gente, mas é difícil para eles também Então nós temos 180 minutos aí Mas o que o presidente pode fazer pela gente, ele tá fazendo em todos os sentidos O grupo tá mobilizado, o grupo tá consciente A gente sabe que a gente precisa melhorar em alguns aspectos E nós estamos trabalhando para isso Agora numa final tudo pode acontecer E o grupo do Grêmio tá acostumado a decidir E o Grêmio já conquistou alguns títulos nesses últimos anos E a gente tá tendo essa oportunidade, mais uma vez De conquistar mais uma competição importante E pode ter certeza que tem ou que não vai faltar Isso aí, mano O que representa essa decisão? Eu sou um cara privilegiado Porque como jogador, eu discutei várias finais Lógico que eu não ganhei todas Mas eu tive o privilégio de ganhar a maioria E agora como treinador também Eu já estive em várias decisões Nós ganhamos a maioria que nós decidimos Camisa verde, a ideia dele é épica ali Da Copa do Brasil Caramba, tem que acontecer tudo isso aí de novo, né cara? Afinal isso é um trabalho de todo mundo Do presidente e ao roupeiro Porque ninguém chega numa final de uma competição tão importante Que a Copa do Brasil atua Eu volto a repetir A gente sabe que a gente precisa melhorar A gente tá trabalhando pra isso Agora O grupo do Grêmio Milhões de outros grupos Gostariam de estar no lugar do grupo do Grêmio E no lugar do grupo do Palmeiras Então nós chegamos Então isso é um privilégio muito grande E a gente está a 180 minutos E dá mais uma volta olímpica Então isso é motivo de alegria Eu acho que mais do que nunca O nosso torcedor tem que estar confiante O nosso torcedor como sempre Tem que estar naquela energia positiva Abraçar o nosso grupo como sempre abraçou Torcer E o nosso torcedor pode ficar tranquilo Porque a gente tá trabalhando pra conquistar essa Copa do Brasil Esse é o objetivo E isso é o que é o mais importante O Grêmio está na final E o torcedor ficou 15 anos aí sofrendo na fila Nós montamos um grupo A cada ano esse grupo tá sendo renovado E mesmo assim o Grêmio tem conquistado Todos os anos que chegar aqui A gente deu uma volta olímpica Conquistamos tiros importantes E agora estamos à frente de mais uma final De uma competição muito importante Então o que o torcedor tem que fazer É confiar na gente Acreditar na gente Passar aquela energia positiva Em todos os sentidos Pro nosso grupo E o torcedor pode ficar tranquilo Que dentro do campo Luta o que não vai faltar Então nós temos um adversário poderoso Também do outro lado Mas pode ter certeza Que eles também Têm todo o respeito por nós E vai ser uma grande decisão E como falei Energia positiva Que o grupo sabe o que deve ser feito dentro do campo 2016 e 2020 Eu acho que tudo é trabalho Como nós trabalhamos em 2016 O Grêmio tava há 15 anos Sem conquistar o título nacional Nós conquistamos a Copa do Brasil Daquele ano Da maneira que foi Muito sofrido O Renato no comando Tirou a gente da seca Olha isso cara Olha isso Que emoção Leonel Pei E lá vamos nós E vamos que vamos Bola aí Os Pei Meu Deus Aí a arena Foi pra baixo Que loucura Que loucura Uma pena Que a gente não vai ter torcida Né galera Mas A emoção de reviver Uma Copa do Brasil Uma final de Copa do Brasil Isso aí não tem Explicação né Se você não trabalha Se você não conquista Se você não se empenha Você não chega Então nós chegamos Nós estamos no final Dessa Copa do Brasil Então nós temos Essa oportunidade Quantos treinadores Não queriam estar no meu lugar Quantos jogadores Não queriam estar no lugar Dos jogadores Do meu grupo Quantos presidentes Não queriam estar no lugar Do presidente Romildo E quantos torcedores Não queriam estar no lugar Da nossa torcida Então nós temos Essa oportunidade De disputar Mais essa final E a gente tá trabalhando Pra conquistar É currículo É foto na parede É história no clube E a história Ninguém apaga Então é por isso Que mais do que nunca Como sempre O nosso torcedor Tem que estar mais juntos Do que nunca Com a gente Entendeu Confiar mais uma vez Nesse grupo Apesar que todo ano A gente renova o grupo Entendeu E todo ano A gente conquista Então nós temos Essa oportunidade Esse ano já de 2021 De fazer mais uma final Dessa competição E vamos trabalhar Como falei O momento todo Concentração total Para que a gente Passe dar de presente Para o nosso torcedor Até porque é um título Muito importante Que a gente vai disputar Virada de chave A gente acima de tudo A gente precisa já Carimbar A nossa participação Na Libertadores Nesse ano já Entendeu Já nesses Dois últimos jogos Entendeu Se a gente conquistar Uma vitória Diante do Atlético Paranense Que é um jogo Muito difícil A gente já carimba Praticamente Uma Libertadores E depois nós temos Essa Copa do Brasil Não adianta você falar Para o grupo Vamos esquecer A Copa do Brasil Vamos pensar somente No Campeonato Brasileiro É muito difícil Lógico O pessoal está concentrado No Campeonato Brasileiro Mas não tem como Você tirar da cabeça Dos jogadores Que nós estamos Numa final Até porque é muito difícil Você chegar numa final E é muito difícil Você conquistar um tiro E o Grêmio está lá Mas o torcedor Pode ficar tranquilo Que a gente está consciente Da nossa responsabilidade Do Campeonato Brasileiro E faltando dois jogos Praticamente O jogo de domingo E o de quinta-feira Essa entrevista foi gravada Um dia antes Do jogo contra o Atlético Paranaense A galera Só que saiu depois Preparação profissional Eu sempre fico de olho No grupo Mas é o que eu falo Eles têm a vida deles lá fora Mas é lógico Que a gente procura aconselhar A gente procura Conversar bastante com eles Se o cara está dormindo Seis, sete horas Procura dormir oito, dez horas Esses cuidados todos A gente tem com eles A gente tem procurado Aumentar a concentração deles Dois dias antes dos jogos A gente tem feito Uma preparação Quase que especial O presidente Romil Não deixa faltar nada Para a gente E a gente tem Feito as coisas Para que a gente Passe estar cada dia Mais junto Podendo a cada dia Que passa Corrigir alguns erros Que a gente vem apresentando Então tudo isso A gente está fazendo Até porque Eu falei Todo mundo queria estar No nosso lugar Nós estamos nessa final E eu orgulho Do nosso torcedor Que em quatro anos e meio Que eu estou à frente Desse clube aqui Nós conquistamos sete títulos E estamos tendo a oportunidade De conquistarmos mais um título Que essa Copa do Brasil Então em quatro anos e meio Nós conquistamos muito Entendeu? Isso é o trabalho De todos os departamentos Aqui dentro É lógico A força da nossa torcida Infelizmente o nosso torcedor Não está podendo ir na arena Mas eu acho que é importante Essa energia positiva Vindo de casa E dentro do campo Eu posso ter certeza Que os jogadores Vão honrar a camisa Que são desse ano É sempre ruim Porque nós sempre Estamos acostumados A ver o nosso torcedor Na arena É lógico Que os outros clubes Também sentem a falta Mas nós estamos acostumados A ver a nossa torcida Apoiando Sempre a arena lotada E ela faz a diferença Ela nos ajuda bastante Principalmente nessas horas Mas infelizmente Não é o Rio Grande do Sul Que mudou O mundo mudou Então a gente está se adaptando Sem ter o torcedor Na arena Mas é por isso que falei É importante A energia positiva Vindo de casa Como o torcedor sempre fez Mesmo o torcedor Que não estava indo na arena É uma coisa chata Uma coisa ruim Para todo mundo Entendeu? Você entrar no estádio Numa decisão Numa competição Tão importante Como essa E você ver o estádio vazio Mas é o mundo Que está assim Infelizmente Mas o torcedor Pode ficar tranquilo Que mesmo ele estando em casa Com uma energia positiva Transmetido Para o nosso grupo A gente vai sentir A força deles Vendo de casa Para que a gente conquiste Essa Copa do Brasil Pois é Isso é importante Para o currículo deles Para eles verem A importância De onde eles estão O tamanho do clube Que eles estão vestindo Nessa camisa O tamanho da responsabilidade Com essa torcida enorme Que nós temos Por trás de tudo isso E eu acho que Mais do que nunca É um privilégio deles Por estarem Numa situação dessa De estarem Numa final de Copa do Brasil E isso é mais uma vez Um trabalho Que a gente vem fazendo Com a base Já há quatro anos e pouco A gente tem revelado Bastantes jogadores E isso está dando Suporte Que é muito importante Financeiramente Para o clube É um trabalho Que a gente faz Entre o profissional E a base Um trabalho excepcional E os garotos estão aí Todo ano a gente formando Garotos Vendendo Mas formando Que é uma bola de neve Renovando o nosso grupo E qualquer clube grande Vive de jogadores da base E esse trabalho A gente tem feito Com Podemos dizer assim Que seja até um exemplo Para o Brasil todo Mais um ou dois clubes Que fazem esse tipo de trabalho Como o Grêmio E é importante Então eu já fui garoto Eu já tive a idade deles E eu me senti muito importante Fazer parte de um grupo Tão vitorioso Como é o nosso grupo Vindo da base Como vindo da base do Grêmio E a gente tem feito esse trabalho A gente tem dado Bastante oportunidades Para esses garotos A gente tem lapidado os garotos Os garotos têm nos ajudado bastante E é essencial Um clube grande Você mesclar É a juventude Com a experiência E isso Eu sempre fiz Nesses quatro anos e meio Aqui de Grêmio Aproveitando bastante os garotos E os garotos têm talento Têm nos ajudado bastante Como falei A gente tem revelado bastante E tem que dar continuidade Nesse trabalho Para a gente Poder continuar Revelando esses garotos Para que eles possam Continuar dando Esse suporte financeiro Para o time dentro do campo E financeiramente Para o clube Então esse trabalho É importante E eu volto a repetir É uma alegria Poder fazer parte Desse trabalho É uma alegria Poder lapidar esses garotos Para que eles possam Ter um futuro maravilhoso Tanto aqui no Grêmio Ou quem sabe Numa seleção brasileira Ou mesmo na Europa Como tem acontecido E a ajuda deles Sem dúvida alguma Ela é fundamental Não só para essa final Mas no período do ano todo Porque sem esses garotos Realmente o Grêmio Estaria em uma situação Muito difícil Dentro do campo E financeiramente Entendeu? Então esse trabalho Deve ser aplaudido Porque é um trabalho Maravilhoso Que a base Tem feito junto com o profissional E o profissional Tem feito junto com a base Esse é um trabalho Que não pode parar Em momento algum Em ano algum Seja quem quer que seja Aqui no profissional do Grêmio Ou seja Quem quer que seja Na base do Grêmio É um trabalho Que é Ele é excepcional Em qualquer clube E é um trabalho Que não pode parar Nunca Qualquer clube grande Vive de garotos Da base Nos dois sentidos Como eu falei Dentro do campo E fora do campo Em termos de financeiramento Para serem vendidos Então esse é um trabalho Que tem que dar continuidade Sempre Não pode parar nunca Não é porque amanhã Depois o Renato Não vai estar no Grêmio Que esse trabalho Tem que parar Nem pelo contrário Tem que dar continuidade Porque isso Sem dúvida alguma É o ar Que o profissional respira É o ar lá Que vem lá da base O torcedor sabe Que pode confiar No nosso trabalho Sabe que pode confiar No nosso presidente Sabe que pode confiar No nosso grupo Então o torcedor Que eu estou pedindo Mais uma vez Como sempre Que vocês tenham Confiança no nosso trabalho Confiança no nosso grupo Eu acho que vocês Estão aí cansados De ver a resposta Que a gente tem dado Para vocês É lógico que tem horas Que as coisas não andam Tão bem Como vocês gostariam Como nós gostaríamos Mas é Todo clube é assim Faz parte Mas o mais importante De tudo Que nós estamos Numa final Mais uma vez De uma Copa do Brasil E sem dúvida alguma A gente precisa muito Do apoio de vocês E essa energia Que vocês passam E sempre passaram Para a gente Ela é fundamental Até porque Eu volto a repetir Em quatro anos e meio Nós conquistamos Sete títulos Para um clube grande Como o Grêmio Que estava numa fila De quinze anos É muita coisa Que a gente conquistou Agora não conquistamos nada Sem a força de vocês Infelizmente Vocês não estarão na arena Mas eu tenho certeza Dessa energia positiva De vocês Que vem de casa E vai nos ajudar Bastante Então vocês podem Ficar tranquilos Que aqui no clube A gente tem Trabalhado bastante Corrigido algumas coisas Que estão faltando Nós vamos entrar Firmes e fortes Nessa final Da Copa do Brasil Para que a gente Passe dar de presente Para vocês mais um título Então do presidente Humildo Até o nosso Orbeiro Você pode ficar tranquilo Que tudo que a gente Pode fazer A gente está fazendo Mas a gente Do Renato A gente quer muito A gente quer muito Esse Hexa Vai ser Eu acho que vai ser Um dos títulos Mais importantes Principalmente Por essa turbulência Que o Grêmio Andou passando Então Que venha O Hexa Amanhã é dia de Grêmio Amanhã o negócio Vai ser louco 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 Mesmo de casa A gente vai acompanhar Tudo E torcer de casa mesmo Né gurizada Então é isso aí Se inscreve no canal Comentem o que vocês acharam Da entrevista O palpite de vocês Para o jogo amanhã Grêmio Palmeiras É isso aí Um abraço Falou Fui Fui